Arranca o couro cabeludo Um animal de estimação Pega a palavra, pega e come Não interessa se algum nome possa te dar indigestão O que se conta, se aproveita É se a linguagem já vem feita Com suas chaves, seu chavão A porta se abre de repente Como se no erro do presente Se ouvisse a voz da multidão E o que tem força, o que acontece É como um dia que estivesse sem calendário ou previsão Fica de espera de tocaia Talvez um dia a casa caia Talvez um dia a casa caia E fique tudo ao resto do chão Fica a fumaça no cachimbo Fica a semente no limão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica a fumaça no cachimbo Fica a semente no limão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica a semente no limbo A porta se abre de repente Como se no ermo do presente Se ouvisse a voz da multidão E o que tem força o que acontece É como um dia que estivesse Sem calendário ou precisão Fica à espera de tocaia Talvez um dia a casa caia Talvez um dia a casa caia e fique tudo ao redor já Fica a fumaça no cachimbo Fica a semente no limão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica a fumaça no cachimbo Fica a semente no limão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica a fumaça no cachimbo Fica a semente no limão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica a fumaça no cachimbo Fica a semente no limão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão Fica o poema no seu limbo E na palavra um palavrão